Tá na hora de você mostrar os seus tons artísticos. Promoção Clio Clip MTV. Acesse o site novoclio.com.br e clique nesse botão. Daí você usa a sua criatividade e crie um clipe com o novo Renoclio e a música tema da campanha. Tá tudo na mão, é só editar e mãos à obra. 10 classificados vão para a fase final e o internauta escolhe o seu clipe favorito. Promoção Clio Clip MTV. O novo Renoclio está bem na ponta dos seus dedos. Promoção Clio Clip MTV.